Estou aqui, meu bebê, estou... Um aspecto do programa. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos invertendo... Meu bebê, eu sei... Não me compre, não me faça... Não me faça... Meu bebê, estou... Com tanta saudade... Volta pra mim, gente... Te amo e divino... Vocês não tem noção como eu amo a Tamara desse jeito. Vai, Tiaguinho. Não, eu não sei a letra. Vai, Tiaguinho. Canta por mim. Ela cantou pra você. Eu não sei a letra. Ela cantou pra você. Vai, tente. Tente. Eu sou o coro. Agora, intensidade. Ajoelhou agora. Eita, ajoelhou. Pede pra ela parar. Não deixa ela ir. Não assusta ela. Como assim não dá pra continuar? Não, sem ela não dá mesmo. Você não sabe essa parte Eu não sei